Salve pessoal, começando mais um vídeo de Free Fire aqui no canal. Galerinha, hoje um dos vídeos mais pedidos aí nos comentários. Eu vou gastar com vocês dois Google Plays de R$ 50,00. Eu já resgatei aqui. Em primeira mão, eu vou aqui na loja gastar com vocês. Esse vídeo também, eu vou anunciar alguns prêmios que vai ter. Pra participar então, é só comentar aqui nesse vídeo qual o prêmio que você gostaria de ganhar. Qual o presente aí no Free Fire. Antes de mais nada, peço que vocês deixem o seu like e inscrevam-se no canal aí pra fortalecer. Vamos lá pessoal, a gente tá chegando a 14 mil inscritos. Falta bem pouco. Vamos lá então. Tem o nosso amigo chamando aqui o MFS King e já já a gente joga. Boa. Agora tá disponível esse Caçador das Sombras. Pra quem fez ela na pré-venda, tá com desconto aí pra vocês comprar. Tem essa nova Diamante Royale. A nova personagem também, ficou super massa. E essas skins novas aqui dos cachorros. Como eu já fiz lá aquela recarga, eu vou resgatar aqui com vocês, os Dogs. Eu ganhei essa skin da Shiba e também tem essa skin aí do Verde da Sorte. Boa. Vamos lá. Eu tô com 4.299 diamantes. Eu vou gastar aqui na loja também, só que eu vou enviar alguns presentes pra vocês. Então quem quiser ganhar aí, comenta. Pessoal, vamos ser humilde. Pede um presente barato aí. Quem quiser caixa de arma, comenta também. E deu motivo, por que vocês gostariam de ganhar um presente meu aqui do Free Fire. Ó, tá disponível essa nova personagem e o pacote dela. Ué, essa é a da loja. Aquele pacote dela já saiu da loja, então vamos ter que comprar ela separada. Eu acho que vale mais a pena, né pessoal. Deixa eu ver. Até o dia 25 antecipado. Eu tenho mil. Ué, cadê ela? Tá aqui o pacote, então, da nova personagem. Vamos lá comprar ela. Menos 200, aí vai sair pro 799. E eu consegui aí pegar essa skin massa da nova personagem. Será que eu tenho que comprar a personagem também? Deixa eu ver se ela libera. Peraí. Acho que ela não liberou não. Ela não liberou essa doida não, velho. Eu não liberou essa doida não. Consegui pegar ela, vamos equipar. A nova personagem está disponível já, então, pra mim. E aí, vocês gostaram? Vocês acham que valeu a pena ter pego ela? Vai pra coleção e vamos lá pra esse evento aí que estava com desconto, pessoal. Esse evento massa. Vamos ver se essa skin vale a pena pegar. Economize e compre já preço reservado por 500 diamantes. Você reservou os itens, compre e ganhe. Vamos lá. Sobre o pacote e tal, não quero sair disso. Peraí, tá descobrindo o que eu vou comprar. Ah, compra concluída, já foi comprado. Você adquiriu os 2 por 500 diamantes, pessoal. Então, em breve, eles vão liberar essas duas skins. Essa skin massa. E também, essa skin da crossball, hein? Que da hora. Vamos lá. O que mais que a gente pode ver aqui, pessoal? De bacana. Das caixas de arma. Vai ficar esse cabelo aqui meio zoado, né, pessoal? Nossa, tem uma skin de carro, né? Mais que bem. Esse novo patch aqui, que eu nunca vi naquilo. Os novos patches. Vamos lá equipar pra ver como que ficou? Lembrando, então, que eu vou enviar alguns presentes pra vocês. Fica aí, pessoal. Comenta depois aí no vídeo. Sugestão de presente que vocês gostariam. Ah, olha isso que massa, pessoal. Que da hora, hein? Caçador das sombras já tá disponível pra mim. Vamos lá. Abrir ele. Essa é a skin, então, feminina. Deixa eu trocar aqui o meu patch. Agora eu tô curioso pra ver o meu patch. Qual o nickname que eu vou colocar? Vamos lá, vamos lá. Eu já tenho um Charlie. Michael. Esse é o meu novo cachorrinho. Vou botar essa skin. E que pá. Malmo. Tá disponível até hoje, hein, pessoal? Tá disponível até hoje, então, pra pegar essa skin maneiro. O que mais aqui? Vamos coletar. Bom. Cuidado que eu já coletei tudo. Pessoal, eu consegui pegar aquela skin do Joker aqui no... Na incubadora. Deu uma sorte danada. Eu consegui pegar aqui... Olha, eu tô sem... Eu tô sem as pedras. Depois eu vou tentar pegar... Deixa eu tentar pegar aqui uma pedra. Eu queria pegar aquele Joker preto. Aquele Joker preto também ficou legal. Nossa, falta de sorte, hein. Vou gastar só 60. Eu vou ficar com 2 mil de amor. Mais 100% de experiência. Não tô com sorte nisso. Vamos ver outras coisas aqui pra gente fazer. Esse novo Sorte Royale tá disponível também. Mas tá caro pra rodar. Não quero. Não quero também. Não tem nada aqui pra rodar. Boa dúvidas. Nétimo modo. Então, eu acho que eu já peguei as skins mais da hora que tem aí na loja. Não tem mais nada bacana. Eu já tô com todos os personagens já, pessoal. Porque tá gemado, hein. Tá gemado. Deixa a mana pra jogar. Já já peguei. É legal essa skin aqui. Essa skin também. Eu tô com essa MP 40 e tal. Mas, pessoal. Não vai dar pena pegar essas skins da arma. Deixa eu... Eu vou equipar aqui o personagem pra vocês verem como que fica. Aquela nova skin lá da hora. Tá bom assim. Assim. Olha que da hora, pessoal. Essa skin que massa, velho. Essa é aquela nova skin que tava na pré-venda. Muito louca, hein. Gostei bastante. Gostei bastante. O novo cachorrinho ficou assim. Eu vou aproveitar nesse vídeo e vou mostrar minha conta, tá? O pessoal tem curiosidade de conhecer minha conta Lucas Ribeiro. Eu vou mostrar pra vocês, então, tudo que eu tenho aqui nessa conta, nesse vídeo. E vou mostrar também algumas dicas que eu faço aqui pra ter todas as skins. Pessoal, vou mostrar minha conta pra vocês rápido, com essas novas skins. Tem bastante coisa legal aqui no cofre pra usar. Esses são as cabeças aqui, que vocês podem equipar. Uma roupinha. Nas roupinhas também tem bastante coisa legal. Tem um dino, o príncipe, os dinos, né? Um desses aqui. O assassino das sombras. O lobo cinza. Isso é foda. Águia branca. Esse daqui do Papai Noel. Do La Casa de Papel. E esse daqui também do tijolinho. Além disso, quando você olha aqui as roupas do passe, que eu também tenho aqui pra equipar. A gente tem essa do... Do cubo mágico. Nossa, várias roupas legais, mano. Faz tempo que eu não jogo com elas. Preciso usar essas roupinhas aqui. Ah, essa daqui é da hora também. Nossa, muita roupa parada. Olha isso. Essa roupa é muito louca. Do samurai, quem lembra? Essas aqui. Muitas roupas. Muitas roupas bacanas. Além das roupas, tem aqui os capacetes, né? O mestre. Tem o novo dino. O novo jogo que eu consegui pegar na combadora. Esse daqui estava disponível na loja. Do passe. Máscara da caveira, que é massa também. Aquela tradicional. Os óculos. Capetão. O cara da moto. Cabeça de bosta. Cabeça daquele da incubadora. Nossa, tem várias. Esse capuz é louco. Esse aqui também. Vai, capuz. Tem muita coisa. Vamos lá. Vários cadeiros também. Vários passes. E a roupa pra caramba. Vamos aqui na... Na coleção. Vou mostrar pra vocês aqui. Todos os avatares. Eu estou no jogo desde quando começou. Por isso que eu tenho bastante coisa. Porque eu venho lutando desde o início do jogo. As mochilas também. Vários mochilinhas. Que eu conheço da arena que é nova. As caixas de loot também que eu tenho. É bacana, né? As paraquedas. Uma conta bem rara aí. Uma conta bem... Com bastante coisas legais. As pranchas. Várias pranchas disponíveis também aí pra jogar. Nossa, aqui pareceu da hora. As skins das armas. M4x1. Da WM. Da M2x14. Da AK. Da M5. Da M4. Da M4. Da SCAR. Os veículos que são a parte mais importante. Tem bastante também. Tem as skins dos carrinhos. E os emotes aí que tem que escolher também tem bastante. Pessoal, essa é a minha conta. A conta do Cacideira. Qualquer dia quem quiser jogar comigo é nóis. Maravilha. Vamos para os pets. Pets eu estou com todos. Esse cachorrinho novo ficou legal, né? Eu curti ele. Meio estranho, né? Tá disponível até hoje aí pra quem quiser resgatar. Na no Free Fire. Bora lá completando o passe. Falta bem pouco. Fecha em 12 dias. É isso, pessoal. É a minha conta. Pra quem curtiu, então. Deixa um like. Se você é novo por aqui, inscreva-se, tá? Novidade. A Garena vai vir aí com uma... No aniversário deles. Pra vocês resgatar um personagem. Vai ter a Moku lá. A Hayato. O Yukong. Pra vocês escolherem. Beleza? Tamo junto, então. É nóis. Bora lá, gente. Chegando a 14k de inscritos. Bora bombar. A meta desse vídeo são de 300 likes. Tamo junto.